Bom, eu tenho que ir embora. Ah, fica, Mário. Me leva pra dar uma volta. Não dá, o Trump tá me esperando. A essa hora? É, eu durmo de dia e trabalho à noite. E quando nós vamos ter um dia inteiro só pra nós? Qualquer hora dessa, tá? Eu te dou um toque. Ai, que espetáculo.